Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz a Marino que foi a casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Agatha. Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Agatha. Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luide e Nathelzinho disputa Anneli. Antônio e Ramiro observam Aline. Antônio orienta Ramiro a sequestrar Aline sem que ninguém perceba. Caio sugere a Lucinda que a cooperativa insista em novas tecnologias. Jussara oferece apoio a Gentil. Ramiro consegue pegar as chaves com o jardineiro depois de amarrá-lo. Jurecé tem uma visão de Aline sendo capturada. Yandara não aceita reatar o relacionamento com Franco. Ramiro sequestra Aline e Teresinha. Caio fica desesperado ao saber que Aline sumiu. Aline pergunta a Antônio o que ele fará contra ela e seus bebês. Antônio revela a Aline que colocará as crianças para a doação. Angelina insinua que a pulseira que a polícia encontrou no local do crime de Agatha é de Irene. Irene visita Jônatas com o intuito de comufrar algo na casa de Gentil. Kevin despreza Ramiro e afirma que só acreditará em seu amor se ele trouxer Aline de volta. Kevin ameaça demitir a pessoa que contou a Antônio o local do abrigo de Aline. Jussara passa mal. Caio ameaça denunciar Antônio. Ramiro pede desculpas a Aline e Teresinha e diz que armará um plano para tirar de lá. Lucinda visita Jussara. Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline. Silvia pega Fraialzão no aeroporto a tempo do advogado não embarcar. Fraialzão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima os vestidos de Agatha que estava com Angelina. Ramiro avisa a Kevin que trará a Aline de volta. Ramiro dá bebida aos piões para fazê-lo dormir. Um dos piões acorda e avisa a Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da tapera. Antônio pede ajuda aos piões de outras fazendas para interceder Ramiro. Ramiro avisa a Kevin que deixou Aline e a freira na porta da delegacia. Caio passa a virada do ano na aldeia de Jurecé. Ramiro enfrenta Antônio de arma em punho, mas acaba fraquejando. Antônio exige que os piões levem Aline e Teresinha de volta para o cativeiro. E os ordena a darem um trato em Ramiro. Nathelzinho pede a Anneli em casamento. Ramiro apanha dos piões de Antônio. Kevin pede ajuda à polícia para encontrar Ramiro. Kevin resgata Ramiro e implora para que ele resista. Ramiro é levado para o hospital. Angelina reage às ofensas de Irene e é demitida por Antônio. Ramiro revela a Caio o local do cativeiro de Aline. Petra fica furiosa quando Hélio te pergunta se foi ela que matou Agatha. Hélio diz a Lucinda que desconfia de que Petra saiba quem matou Agatha. Irene se recorda do dia em que chegou à casa de Antônio com Ramiro. Kevin enfrenta Irene. Há uma troca de tiros entre a polícia e os piões de Antônio. E Caio se desespera pela segurança entre Aline e Teresinha. Marino consegue render os piões e resgatar Aline e Teresinha. Lucinda considera precipitado o noivado de Anneli com Nathelzinho. Petra afirma para Luide que não foi ela que matou Agatha. Silvério avisa a Antônio que a situação do cliente é complicada. Marino dá a voz de prisão a Antônio e faz questão de algemar o produtor rural. Anneli diz a Luana que desconfia de que Berenice tenha contato a Antônio sobre o paradeiro de Aline. Enzo confessa a Berenice que perdeu o interesse por ela. Caio observa Aline dormir. Antônio fica intimidado quando um dos presos o enfrenta na cela. Luana conta a Kevin sobre a traição de Berenice. Aline pede a Ramiro para denunciar todos os crimes cometidos por Antônio. Luide e Petra assinam o divórcio. Marino recebe uma ligação anônima informando que a arma que matou Agatha está na casa de Gentil. Kevin demite Berenice. Caio decide, com a ajuda de Rodrigo, convocar um jornalista para fazer uma matéria sobre os crimes de Antônio. Mena e Mara ficam noivas. Marino encontra uma arma na casa de Gentil e avisa que terá que levar o pai de Jônatas para a delegacia. Gentil jura a Marino que não tem nada a ver com a morte de Agatha. Nathelsi abriga Berenice. Rodrigo apresenta o jornalista Ubaldo e o fotógrafo Leal para Caio e Aline. Vinícius diz a Iraí que deseja se casar com ela. Jurecé convida Andrade e Grades para ir até a aldeia. Aline conta sua história para Ubaldo. Marino informa a Caio que recebeu uma ordem para tirar Antônio da cadeia. Antônio é agressivo com Ubaldo ao sair da cadeia. E o jornalista aproveita para postar o vídeo na internet. Petra avisa a Antônio que Ubaldo está fazendo uma matéria contra o pai para ser exibida na TV. Antônio encomenda o assassinato de Lucinda para se vingar de Marino. A matéria contra Antônio é exibida na TV. Kevin leva Ramiro para a Night Trade. Um grupo de apoiadores encerra a relação com Antônio e o grupo La Selva. Antônio passa mal. Caio e Aline festejam a recepção da matéria. Teresinha volta para o convento. Petra aconselha Luíde a impedir o casamento de Anneli. O matador contratado por Antônio segue o carro de Marino e Lucinda. Anneli se casa com Nathelzinho e Petra consola Luíde. Lucinda é atingida pelo matador. Irene tenta convencer Antônio a voltar atrás na ordem dada para matar Lucinda. O matador avisa Antônio que o serviço foi feito.